Hoje em nossa coluna O Centenário, João Rubinato, ator, cantor, compositor e muito mais. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que aqui é onde agora está, esse artifício ar. A Donirã Barbosa, conhecido artisticamente como João Rubinato, se destacou como humorista, ator, cantor e compositor, consagrado como o pai do samba paulista. O Ernesto nos convidou, em samba ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reida, da outra vez, nós não vai mais, nós não semos, tá tudo. Em seu primeiro sucesso, como compositor, vira a canção obrigatória das rodas de samba, das casas de show, O Trem das Onze, interpretada pelos demônios da garoa, em suas composições, João Rubinato sempre citava locais da cidade conhecida dos paulistanos, como o bairro Jaçanã, Brás e Avenida São João. Ele exagerava nos erros de português, como na canção Tiro ao Álvaro, que significava, na verdade, tiro ao alvo, interpretado pela também eterna Elis Regina. De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal rua de Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais onde tanto levar. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre a vida de João Rubinato, viu só como ele era o rei do samba e continua sendo. Ele e outros outros que nós lembramos pra você aqui durante esse mês de fevereiro, completariam 100 anos se estivessem aqui na nossa terra, se estivessem aqui, por aqui vivos ainda. Então, no mês de março, muitas novidades pra você, num quadro especial toda sexta-feira, você não pode perder.